Alô meus amigos, neste momento a chegada da vacina contra o coronavírus aqui na nossa cidade, Nazaré das Farinhas. Estamos aqui muito felizes, com a presença aqui também. Felizes com a presença total da prefeita Início Marieta Peixoto. Feliz, minha grandiosa prefeita! Bom dia a todos que estão chegando aqui. Infelizmente não é a dose que nós queríamos, porque cerca de 200 doses estão chegando aqui agora, mas já começa uma outra etapa, aquela etapa que ficou para trás, que é aquela coisa toda das ruas interditadas, enfim, tudo que nós passamos ao longo desse ano 2020. Então agora é um começo, uma nova etapa com a chegada da vacina, que a gente vai realmente desplicar, esperar em Deus que tudo se realize até o final do mês, que chegue nova remessa da vacina. Enfim, é o começo de uma nova era, né? Com certeza. Obrigado, prefeita! Muito obrigado, minha prefeita! Nos abençoe. A presença também aqui da secretária de saúde, Samanta Falcão, que acompanhou a trajetória da vacina que veio de Salvador para Santo Antônio, de Santo Antônio para Nazaré das Farinhas. E aí, quais são as expectativas? Bom dia! Bom dia! É uma satisfação muito grande, né? Estar sendo a portadora de boas notícias. Que bom! Iniciar hoje o que a gente, há um ano, vem desejando, né? O desejo do mundo. A gente hoje tem a oportunidade de trazer, proporcionar para os nazarenos. E com relação à primeira etapa, secretária? Já vamos começar amanhã, a gente já começa a vacinação. Vou fazer uma divulgação, né, de como é que vai ser, porque eu precisava ter a certeza de quantas doses seriam disponibilizadas. E vamos fazer, vincular, como é que vai ser essa primeira etapa, a primeira fase da primeira etapa de vacinação. Nesse momento, os internatos estão muito felizes. Estão parabenizando-nos a prefeita, ministro Barreto Peixoto, e a secretária, Samanta Falcão. Agradecemos. Parabéns, prefeita. Parabéns, secretária Samanta Falcão. Temos aqui também os funcionários da saúde batendo palma pela chegada. É isso aí. Pela chegada da vacina aqui em Nazaré das Farinhas. Um momento muito emocionante, meus amigos. Esse momento será marcado na história de Nazaré das Farinhas. Claro que, a partir desse momento, vidas serão salvas. Nesse momento, a prefeita, ministro Barreto Peixoto, e a secretária, Samanta Falcão, segurando este item tão magnífico que poderão salvar vidas aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil e no mundo também. emocionante, nesse momento, são exatamente 10 horas 30 minutos, hora certa para você, a chegada imediata da vacina, né? A famosa Coronavac aqui na nossa cidade, Nazaré das Farinhas. Nesse momento, entrando no recito da Secretaria de Saúde daqui do nosso município, Nazaré das Farinhas, e todos os funcionários felizes, com sorrisão estampado no rosto, que pena que não podemos mostrar perfeitamente cada máscara, né? Mas, futuramente, não iremos mais usar máscaras, porque a vacina chegou aqui na nossa cidade, né? Bom dia, gente! Emoção total! Nesse momento, aqui, entrando no recito da Secretaria de Saúde, acompanhada aqui pelos funcionários, também pela prefeita, ministro Barreto Peixoto, secretária de saúde, Samanta Falcão. Agradecemos aqui pela audiência, está sendo maravilhosa. Quero aqui mandar um abraço para todos vocês. compartilhem, deixem seu like, que está sendo muito emocionante! Nesse momento, aqui, na sala da Secretaria de Saúde, Samanta Falcão, com a presença da prefeita Eunice Barreto Peixoto, e queremos aqui agradecer a todos pela audiência, por esse momento tão maravilhoso, que está sendo a chegada da vacina do coronavírus aqui na nossa cidade, Nazaré das Farinhas. E é isso aí! Presença também do vice-prefeito Ben Wilson Júnior, na chegada da vacina aqui na nossa cidade, Nazaré das Farinhas. E agradecemos a você que está comentando, está dando graças a Deus, ou glória, glória a Deus. Nesse momento está sendo muito importante, só não queremos aqui filmar, pois serão tomados aqui alguns procedimentos, que são essenciais para o armazenamento da vacina. E é isso aí, meus amigos. Emoção total, viu? Realmente, o povo nazareno merece, com certeza, o povo do mundo inteiro, a chegada dessa vacina aqui na nossa cidade, Nazaré das Farinhas. Foram, por enquanto, as 200 unidades. Mas está sendo muito bom essa chegada. Os funcionários aqui da saúde receberam com a maior alegria, com o maior amor. E, com certeza, queremos aqui, ó, dar os parabéns para os responsáveis por este grandioso ato e esta trajetória magnífica por qual estamos aqui alegres, muito alegres, pois, com certeza, a nossa cidade, Nazaré das Farinhas, receberá, a partir de hoje, 200 doses e, com certeza, terão as pessoas que serão privilegiadas com essa vacina, que são aquelas pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Algum tipo de comorbidade, né? Já são já conhecidas pelo nosso público, né? Idosos, profissionais da saúde também, que estão bem expostos a esses males, né? Ao mal chamado coronavírus. Tudo bem? Vamos aqui finalizar nossa live e logo após voltaremos aqui com informações de primeira para você. Tudo bem? Valeu, um abração para todos vocês de coração. Tchau, tchau! Tchau, tchau!